E aí, Juju! Bom dia! Olha aí, ó! Trilha, papai! Tem que fazer trilha, ó! Olha aí! Você tá chacoalhando aqui dentro da mamãe, olha lá! Chacoalhaçada! E Lumita lá atrás! Só fragando! Que porra é essa que papai tá vindo, véi? Olha lá! Hã? Hã? Trilhosa! E aí, ó! Estamos aqui na ponta da Alcaíra, não sei se tá dando pra ver, acho que não dá pra ver no meu celular, não. Tem muito sol. Mamãe, Júlia, Mara, papai, aqui, trilhazinha, pra chegar na ponta da Alcaíra. Dizem que ser Alcaíra Brasileiro. Vamos ver lá, né? Vamos ver. Vamos parar uns quilômetros e meio antes, porque tinha vários carros atolados. A gente não quis arriscar e tá vindo aqui. A pé! Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Olha quem vai falar. Quase pegou o calombo. Só que pegar uma cobra vai dar merda, entendeu? Vai dar merda. Olha isso aqui, véio! Que isso, fi! Olha isso aqui, mano! Meu Deus do céu, olha aí! Olha aqui! Que coisa maravilhosa, véi! Olha ali, ó! Transparentaça, mano! Olha aqui! Eita porra! Olha o meu pé, véi! Olha o meu pé aqui! Nossa Senhora! Olha o Soléu, olha o Soléu, olha o Soléu! Uh! Paraisão, viu? Vale a pena demais! Sempre esqueço, ponta do quê mesmo? Ponta da Caratinha, ponta da Carai... Tô até confundindo um pouco aqui. Aí, Juju! Primeira praia que você veio! Espetacular! Chos de Locke! Chos de Locke! E essa aqui, tô aguentando muito no seu lugar! Um dia você deve estar aqui! Mas essa aproveitou mais! Aprendeu a mergulhar, bebeu água salgada até o osso! Tá lá, ó! Cansado! Cansado! Tentando! Esquirei! Legenda Adriana Zanotto